E aí abençoados, tudo bem? Meu nome é Augusto Rocha, sou empreendedor no semáforo, empreendo vendendo bala no semáforo aí E é o seguinte, eu tenho pra falar pra você, não fala pra mim não, fala pra você mesmo O que você quer da sua vida, gente? Fala, faz essa pergunta pra você, o que você quer da sua vida? É o seguinte, eu tô na correria aí, atrás do meu objetivo e eu vou alcançar, eu tenho a certeza disso Vai pra pista, gente, que você vai ter um resultado muito bom Não desista do seu sonho, do seu objetivo, porque o tempo passa O que tem pra fazer, faça hoje, gente Vai pra pista que é sucesso Pessoal, eu tenho um resultado muito bom, graças a Deus Eu espero que você tenha um objetivo na sua vida Não deixe o tempo passar, não, porque o tempo passa Depois lá na frente você vai se arrepender, pelo menos não ter tentado Entendeu, gente? Nunca é tarde Antes tarde do que nunca Então vai pra cima Gente, aí ó, possibilidade passando aí, ó É dinheiro andando, gente É dinheiro andando, é possibilidade É só você sair do seu conforto que você vai conseguir o que você quiser Mas basta você querer Sabe o que você tem que parar? De arrumar desculpas Quando você parar de arrumar desculpas A sua vida vai andar Não coloca a culpa nem ninguém Depois que você não fizer nada Não coloca a culpa nem ninguém A culpa é sua A culpa não é de ninguém, gente Então coloca na sua cabeça Tem um objetivo na sua cabeça Não deixa passar, não, gente Pelo menos tente Tente mudar a situação, a sua realidade Uma coisa que você tem que colocar Decida-se Colocar na sua cabeça Toma a decisão, gente Olha o tanto de dinheiro andando aí, ó É dinheiro andando, gente Pra mim é possibilidade de ganhar dinheiro Então só basta você sair do seu conforto E ir pra cima Porque o tempo passa, gente O tempo passa, gente Acorda pra vida, gente Você sabe qual o maior dom que Deus me deu? Foi a sinceridade E isso eu agradeço muito a ele Agradeço por tudo, gente É a sinceridade Então eu tô fazendo o meu papel Ajudando vocês a abrirem a mente, gente Dê a oportunidade de ser feliz Se encontre empreendendo Sucesso pra todo mundo Tô na pizzaria aí Descansando um pouquinho Abra a mente, gente Vai pra cima E não desista E até vem E até vem E até vem E aí E aí E aí E aí E aí